A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL DISCO Que é isso, moleque? Cadê o teclado? Você pensou que eu era de facinha Tipo baladinha e depois camada Não é porque eu tô aqui sozinha Tipo solteirinha e você se engana Chega, fala, olha, mas não pega Só observa Chega, fala, olha, mas não pega Só observa Se enganou Achou que ia pegar e não pegou Se enganou Jota, Lina, só o vapor Quando a preta revolou Revolou, revolou, revolou E galpinha salvagou Quando a preta revolou Revolou, revolou, revolou Na lança da dor Quando a preta revolou Revolou, revolou, revolou Na lança da dor Quando a preta revolou Revolou, revolou, revolou Na lança da dor Quando a preta revolou Que é isso, moleque? Chega, fala, olha, mas não pega Só observa Chega, fala, olha, mas não pega Só observa Se enganou Achou que ia pegar e não pegou Se enganou Tchau, tchau, Portugal No chão tem de tudo J.B. Comércio em Heriutaba Balança a boca da preta revelou É pra tocar no paredão Tomando o rock de ova Etene em relações Vou falar só pra turma, Etene Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra turma que eu nunca vi Eu vou falar pra turma que eu nunca vi Vai, 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 é quebrando É dele, é desse santo Vai, 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 quebrando Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu mulher, então você é terra Eu vou falar pra tu mulher, então você é terra Vóticos do louco, batei em gravações Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu menina que eu nunca vi Eu vou falar pra tu menina que eu nunca vi Vai, 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 é quebrando É dele, é dele, é desse santo Vai, 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 vai quebrando Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menina que eu nunca vi Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher então você é merda Eu vou falar pra tu, mulher então você é merda Celerotel, Paulo Alves, corretor de imóveis Vamos falar de amor, nos teclados, jogada Eterna, gravações, Celso, graça das estrelas, e agora mais Ontem eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração Um homem vai virar tchau, um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faça o favor, só me Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faça o favor, só me Nem me chame pelo nome Onde eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração Um homem vai virar tchau, um sim vai virar não E errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faça o favor, só me Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faça o favor, só me Nem me chame pelo nome É ouvido pra vocês em Portugal, Alagoas! Sofrio! Tecnox Design e Soluções em Aço! Secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tão tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheço! Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Burrice, né? Mas eu joguei Coração, me fala Que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tome com essa Pode resolver a mistura que eu gosto Baluzinho! Pinta a alquinha pelo mundo Olha a jornalinha! Cleber Santana Engenharia Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Você joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu joguei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Péssimo negócio, coração Que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Celso da som das estrelas Gravando tudo é TN Gravações Nininho Gravações Chaveiro Evandro de Sobral Vamos falar de amor? Vamos falar de amor? Com a ligação perdida Falta coragem pra dizer que não Bem-vindo que pare no seu colchão Chega vai chorar, que se carrega contigo Falta coragem pra dizer que não Bem-vindo que pare no seu colchão Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu peixe na minha boca Você deu volta e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Falta coragem pra dizer que não Bem-vindo que pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Falta coragem pra dizer que não Bem-vindo que pare no seu colchão Chega apaixonado e saio arrependido Uma por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Ex-malteria, Renate L TDA Informática Música nova Vamos falar de amor agora, né? Tudo pra não ser você Parecia no percurso um acidente Se foi erro te encontrar Que eu tenha sorte de errar pra sempre Só não quero errar seu endereço Pra não correr o risco De perder seu melhor beijo Descubri que minha felicidade Vai ganhar meu sobrenome E assim na igrejinha da cidade Eu e você sei que é triste Dizendo todo dia Eu me imagino ao seu lado Eu e você sei que é triste Dizendo que o melhor lugar do mundo É no seu abraço Mas fazer o que ser a mais dura verdade Tem uma sorte de ter a melhor metade Tinha tudo pra não ser você Parecia no percurso um acidente Se foi erro te encontrar Que eu tenha sorte de errar pra sempre Só não quero errar seu endereço Pra não correr o risco De perder seu melhor beijo Descubri que minha felicidade Vai ganhar meu sobrenome E assim na igrejinha da cidade Eu e você sei que é triste Dizendo todo dia Eu me imagino ao seu lado Eu e você sei que é clichê Dizendo que o melhor lugar do mundo É no seu abraço Eu e você sei que é clichê Fico todo dia Eu me imagino ao seu lado Eu e você sei que é clichê Dizendo que o melhor lugar do mundo É no seu abraço Mas fazer o que ser a mais dura verdade Tem uma sorte de ter a melhor metade Abdias Filho O cara do Corea U Música Música Hoje no baile da penha O que vai rolar Só putaria pra essas meninas brincar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o isso que eu já tô com a eslova Pra cima, pra cima Hoje Eu vou parar na ganho Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Sua gostosa Toma, 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 toma Hoje Eu vou parar na ganho Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Toma sua gostosa Toma, 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 toma Toma sua gostosa Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e grita show! Hoje no baile da penhau que vai rolar Só putaria pra essas meninas brincar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o uísque que eu já tô com as louvas aqui na mão Pra cima! Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chocada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chocada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Está solteiro? Estênio Motos, debaixa por um monte Prefeito David Bredosa Slit e Volteu em Sobral É pra tocar no paredão! Oiê! E água roda? Fico o dia inteiro falando Na minha vida Criticando as minhas Você não tá me ajudando Só se complicar Fala de fulano, de cigano Mas aí, rá, rá, rá Os terretes é tchau Pra inveja é tchau Os terretes é tchau Pra inveja é tchau Já vou, já vou Vai, vai, vai Fote que é João Pra mistura que eu gosto Minha bravação Eu quero Farmaciação João em Sobral Fico o dia inteiro falando Na minha vida Criticando as minhas Você não tá me ajudando Só se complicar Fala de fulano, de cigano Mas aí, rá, rá, rá Os terretes é tchau Já vou, já vou Os terretes é tchau Pra inveja é tchau Já vou, já vou Os terretes é tchau Pra inveja é tchau Já vou, já vou Os terretes é tchau Pra inveja é tchau Já vou, já vou Respeito Bebe de Pedrosa Visitiu É o vivo 386 anos de Portugal Doce Cultura Distribuidora Só óbvos Bora, baluzinho Eterna e gravações Tá gravando tudo Jornalira Do que adianta Apagar meu número Da agenda Se você sabe Que ele tá gravado Dentro da sua memória Do que adianta Tomar todas No fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta E não consegue esquecer E não consegue esquecer Se vai querer voltar Faça uma poxa Vai sentir Por que é tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na sua cama Mas vai faltar alguém Pra dizer que te ama Mesmo ele tendo Mil defeitos E ele se completava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito E você tenta Não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem boca Você vai querer voltar Pra sua costa Vai sentir Por dentro Tão vazia Vai ver cara Feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na sua cama Mas vai faltar alguém Pra dizer que te ama Mesmo ele tendo Mil defeitos E quem se completava Como aquele sujeito Paulo Alves Corretor de imóveis Luzão tem de tudo JB Comércio Em Reriotaba Valeu Nilcinho Sinta o bebê Zode É pra toquear no paredão Joga a mão pra cima E grita show 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 Vai sobeira show Vai sobeira show É ter ele gravando Agora gravando Se quer dar um rolé E quer te apresentar O melhor vale O Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Que o competidor Tem um verdadeiro poder Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Eu falei assim Vendo essa amiga Senta, senta, senta Senta, senta, senta Ai droga Senta, senta, senta É Portugal Ai droga É ter ele gravar Sua Instagram Bom tá Dia 10 de maio Tem a raial da poica Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor vale Do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O contrato Da pinhão Pindopinha Pelo mundo Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Eu tô de infininho Cabelinho Cabelinho Agora olhou pra mim Olhei pra mim Eu falei assim Vem com essa mira Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Ai droga TECNOX, DESIGN e SONUÇÕES EM AÇO VOSSE QUE JURRA SOFRIUS, CELEROTEL QUE GOSTOU FAZ BARULHO AÊ É PRA TOCAR NO CAREJÃO É TN GRAVAÇÕES, TÁ GRAVANDO, TÁ GRAVANDO NININHO Mas eu viajo no moreno Do cabelo caseado Pois ele me 수도 com seu jeito, com seu jen spelling DJ solta a batida e ele não segura E junto com as amigas embola e joga a bunda É som do DUNUNUNUNK, OLHALE E Ninguém Segura DUNUNUNK assumption Ele vai mexer o bumbum DUNUNK license Aê 18, dá um zoom DUNUNUNK DUNUNK kla un enganse Ele vai mexer o bumbum Até o chão Ele vai mexer no mundo Tá pesado, hein? Mas eu viajo no moreno Do cabelo cacheado Pois ele me peito e sou com seu jeito, com seu zingado Didi solta a batida e ele não segura Samira, show e o long boy que já deu certo essa mistura Só du-du-du-du, olha ele ninguém segura Du-du-du-du, ele vai mexer no mundo Du-du-du, du-du-du, aí ele é zoito, dá um zoom Du-du-du-du, ele vai mexer no mundo Até o chão, 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 chão Foi grave Du-du-du, du-du-du, que deu som, menino Du-du-du, du-du-du, du-du-du Du-du-du, du-du-du, ele vai mexer no mundo Du-du-du, du-du-du, tá pesado, hein? Viva a informática Kleber Santana Engenharia Chaveiro Evandro de Sobral Quem gostou, dá um gritão, aí Esmalteria, Renate L E aí, e aí, e aí, e aí Chama Lina, chama lá Governo do Estado de Alagoa Renofinho E aí, e aí, e aí, e aí Secretária de Cultura Melina Freitas Você tem Um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Eu ponho no cabelo E os dias eu só me sentar Eu vou fazer um beijo Pra ver se a palavra vai a ganhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não preciso apagar Pega a sua toalha Pra quando sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando fizer seus homens E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Presta esse beijo em mim Presta esse beijo em mim Presta esse amor em mim Me perda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha É TN Gravações Sou da Lina Pim doquinha pelo mundo E aí, e aí, e aí, e aí Bora, baluzinho Pra trabalhar, meu filho E aí, e aí, e aí, e aí Pega a sua toalha Pra quando sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando fizer seus homens E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Testa esse beijo em mim Protegia o amor, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Protegia o amor, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de cobalha Oh, coração, bebê Iê, 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 iê Suizão, papai Catway Computadores Iê, 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 iê Avidias Filho O Cara do Coreia U Tá pronta pra pista Se joga na vida Que é papo de ousadia Que coisa boa Tudo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparado, pode vir que é coisa boa Ah, que coisa boa Tudo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Vamos preparar, pode vir que é coisa boa Convoquei as amiguinhas que tu sabe que ela vem Vem pra paz e vem no baixo, deixa de ser também Sabe que a cachorra tá fechada com a gente Não dá pra ver que a parada desiste Tá pronta pra mista se jogar na vida Que é papo de ousadia Que coisa boa, o mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparado, pode vir que é coisa boa Que coisa boa, o mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparado, pode vir que é coisa boa Música nova! Travando tudo eterno em gravações Parar pra pensar Será que você tá querendo mesmo me deixar? Confesso escolher E machucar alguém que sempre que está do meu lado Eu sei que não sou fácil, difícil de viver Mas quando estou errada, eu sei reconhecer Se te faltou carinho, amor e atenção Pra um perdoar o corpo, só não quero ouvir, não Deixa isso pra lá, menino E vamos ficar numa boa Esse coração é todo seu Por favor, me perdoa Só de pensar em te perder, menino Eu já sinto saudade É verdade É verdade Acesse no YouTube, é oficial Samira Show Oh, safoneiro Pode que esse logo mistura que eu gosto Música nova! Parar pra pensar Será que você tá querendo mesmo me deixar? Confesso escolher E machucar alguém que sempre que está do meu lado Eu sei que não sou fácil, difícil de entender Mas quando estou errada, eu sei reconhecer Se te faltou carinho, amor e atenção O preto tá em todo, só não quero ouvir, não Deixa isso pra lá, menino E vamos ficar numa boa Numa boa Esse coração é todo seu Por favor, me perdoa Só de pensar em te perder, menino Eu já sinto saudade É verdade É verdade Gravando tudo Tudo Vai bebê Oi Oi Já doei Mas hoje não vai lá Tome, bebê Tão feliz Que agora tanto faz Pode que esse logo O nosso amor Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta A lhe é o divulgação A lhe é o divulgação e divulgando tudo Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a luta Como a bebê de esquecer Já foi Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um na minha vida Se me tem de dizer Mas eu já superei O nosso amor Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te esqueçou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu a luta De como aprender De esquecer Eu e você Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um na minha vida Se tem de dizer Mas eu superei Você Eu e você Desejo a você A minha companhia Pra não sentir só O céu, a dor e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A vida boa A bris e paz Nossas brincadeiras Ao empadecer Ir a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Da minha felicidade Da minha felicidade Não pode dizer Que eu não sou A sua cara Verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo No seu colo É o meu abrigo Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O céu, a dor e o mar Passagem pra viajar Pra gente Cadê meu copinho E sim Vodka Eslova Me chora Que eu gosto Vida boa A bris e paz Nossas brincadeiras Ao empadecer Vida boa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade A sua cara A sua cara A metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo Neninho Oh, Neninho Que a forma E mil divulgações Desejo a você Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Fiz que não vi Mas eu não vou te Tá doendo lá no fundo Sem você ou não Não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando não de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando não de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Ela não vale o real Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Fiz que não vi Mas eu não vou te Tá doendo lá no fundo Sem você ou não Consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando não de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando não de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real E aí Portugal Eu vou Peguei a melhor roupa Pra esconder as minhas defesas Exagerindo perfume Pra te pressionar Cheguei magalaceiro Pra te ver chegar Você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração Tô de cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom Taça não merece Nascer o matom Deixa comigo Que pra isso eu tenho Dom A paz que eu peço Aquele vinho do bom Taça não merece Nascer o matom Deixa comigo Que pra isso eu tenho Dom E aí que é o nosso Primeiro encontro Hoje eu te vejo E aí Celso Garçom Das extremas Oi E dão vinha Pelo mundo E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração Tô de cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom Taça não merece Tirar seu matom Deixa comigo Que pra isso eu tenho Dom Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom Taça não merece Tirar seu matom Deixa comigo Que pra isso eu tenho Dom E aí Que é o nosso Primeiro encontro Hoje eu te vejo Pronto Jona Lira Sucesso do meu DVD Com a partidação de Wesley Safadão Canta quem sabe Solta a voz Acorda com um sorriso De bom dia Fazer o primeiro amor Do dia Acessa a cama Falasse Maria Que a gente sempre se amou Mas você me abandonou E o motivo não me disse Te põe aqui no meu lugar Tem alguém solteiro aqui hoje? Levante o copo e vamos brindar a sua solteira Isso é O quê? Um brinde pra você Vá meu favor Iria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Acordar com um sorriso de bom dia Fazer o primeiro amor Fazer o primeiro amor do dia Acessa a cama Fala assim Falaria Que a gente sempre se amou Mas você me abandonou E o motivo não me disse Te põe aqui no meu lugar Eu fiz de tudo pra te amar E mesmo assim você foi embora Então um brinde pra você Que me deixou Valeu o favor Queria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Um beijo pra você Então um brinde a você Que me deixou Valeu o favor Iria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Um beijo pra você Um beijo pra você Obrigado pelo convite Feliz demais Vai bebê Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Chora não bebê Acima dessas dúvidas Mentiras nenhum de encontrei Tu és o melhor Desenvolvido Não é nada E das desgraças As frustrações Que um dia eu já sofri Tu és o melhor Desenvolvido Tu és o erro bom Que não pode ser exposto Já blitzas o normal É isso que dá gosto Podeio me entender Mas eu disse Eu sou contigo Não sei se te esqueço Ou te faço De inimigo De todos os teus erros O melhor tu és De todas as razões A pior De todas as angústias A maior De todos os amores Canta Portugal Bum, 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 bum Tu és o meu rei Bum, 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 bum Bum, bum, bum Tu és o meu rei É tênis gravações Tá gravando tudo João Amaral Prefeito David Pedrosa Mais uma pra matar a saudade Não faz assim Não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que demoramos há um tempo Mas amor, espera Tiramos do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade Pra se ensaciar Não sei como estou aguentando Tu sabes que é minha vontade De dizer Eu só quero fazer tudo certo Por isso que vai ter que ser aqui A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer Pedal A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer perigo Fique ser rápido Vai, bebê Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo me vim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tal voz assim Não Não Loco você que era acostumada A brincar com o outro Não vinha me libertar Eu tô em Alagoas Quem é de Portugal Joga pra cima Solta a voz e canta Pede socorro Chora, menina Pelo meu amor Por favor Quem sabe um dia Eu vou bater Chora, menina E fora Meu beijo De novo Pede socorro Que sabe um dia Que sabe o que eu vou salvar Chora, menina E fora Pelo meu amor Por favor Para todas as burguesinhas Pelo meu amor Não resista Mas o dia inteiro Vida tem a vista Saca dinheiro Vai de um motorista No seu casco Vai zoar na pia Final de semana Na casa de praia Só gastando grano Só vai pra balada Dança basta Faço atriba Até de madrugada Buguesinha 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 Com o melhor brimbar Pode resolver A mistura Que eu gosto Daqui a pouquinho Um tema no Valde Pra vocês Gratinho Cê gosta mais De Red Label Cê gosta mais De Red Label Pra mim tanto faz Oh Red Label Oh AIS Pra mim tanto faz Só quem tá solteiro Sai no Jão Vai, vai Ai, 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 ai Vem dançar pra roda, com a Samira Show, e jornalera também. Elas gostam mais de ice-bical, whisky elas caem, elas gostam mais. Só quem tá solteira em Alagoas, tira o pé do chão. Vai! Gravando tudo, ETN Gravações. 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 Cadê ele? O tempo nunca fez eu se esquecer Não apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do seu piso em minha boca Ainda sinto suas mãos acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Chamando seu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Que tontos, que loucos Estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois Que tontos, que loucos Somos nós dois Vodkas Loba, mistura que eu gosto Pimentaço Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada E se isso não fez o que mereço Pagar tudo que eu fiz errado O que você vai sofrer 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 Joga a mão pra cima e grita show Show, show, show Quem sabe solta a voz e canta Será que você vai sofrer O que você vai sofrer Será que você vai querer me perder Na outra pessoa Será que você vai querer me ver Beijando outra boca Então acorda, tá fechando a porta E se eu for embora Não vou mais voltar É só pra te avisar Solta a voz e canta, bota o caramba Então me ama mais Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já é Então me ama mais, me beija mais Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já é Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já é É só pra te avisar Joga a mão pra cima e grita show Show, show Vodk e eslova mistura que eu gosto Sabe que você vai querer perder Pra outra pessoa Será vodka eslova, todo mundo gosta Então acorda, tá fechando a porta E se eu for embora, não vou mais botar É só pra te avisar Porto Calvo, solta a voz que eu quero ouvir você Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já era Então me ama mais, me beija mais Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já era É só pra te avisar É só pra te avisar Então me ama mais, me beija mais Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já era Então me ama mais, me beija mais Cuida mais, me abraça mais Se não eu te esqueço de ver o nosso amor já era É só pra te avisar É só pra te avisar Fátima Sousa Obrigado.